Inscreva-se! Um grande abraço! Eu conheci o submundo do pentecostalismo, portanto, posso dizer com propriedade e convicção que quanto mais pobres e ignorantes são os fiéis, mais eles se tornam presas fáceis dos pastores psicopatas. Hoje eu quero contar a história de um certo apóstolo chamado Sansão de Canderá, sendo que esse apelido ele ganhou por causa de uma língua estranha que ele falava e de um cacoete que ele usava sempre colocando o pescocinho, balançando o pescocinho para o lado ao falar a língua, mais ou menos assim. De quem dará? De quem dará? De quem dará? De quem dará? Então vamos a mais um vídeo do quadro Reflexões do Newton. Muitas pessoas vão se identificar com esta história porque o autoproclamado apóstolo Sansão de Canderá andou por muitos bairros de Salvador, andou pela região metropolitana de Salvador e por muitos interiores da Bahia, sempre tentando de forma frustrada estabelecer o seu ministério. Enquanto isso, ele ia fazendo estragos na vida de muitas jovens e de suas famílias. O apóstolo Sansão de Canderá era um homem bastante moralista, conservador e disciplinador e ele aplicava uma rígida doutrina às suas ovelhas que incluía não poder assistir à TV, o contato nas redes sociais. Era restrito aos membros da igreja, claro, com a supervisão rígida do apóstolo e de sua esposa missionária, como também os membros tinham que dormir vestidos, as mulheres com seus longos vestidos brancos e os homens de camisa e de calça, porque, segundo de Canderá, Deus havia revelado ao mesmo que se Jesus voltasse e encontrasse os seus servos vestidos, despidos, dormindo despidos, que eles não seriam arrebatados. O sexo entre o casal da igreja de Canderá era feito da seguinte forma, o homem usava uma calça com zíper na hora do Decanderá. Ele abria o zíper, colocava o varão ou a varinha para fora, a mulher suspendia o vestido, suspendia, ou usava o famoso lençol. Quem é de igreja pentecostal sabe que desde o passado usa-se o lençol com um buraco no lugar da genitália para facilitar tudo e era feito tudo no escuro, porque, segundo de Canderá, o casal não poderia ficar com a luz acesa para não escandalizar os anjos. Bizarro! Depois do ato, eles oravam pedindo a Deus perdão pelo pecadão que cometeram. Normalmente, tais líderes pentecostais aproveitam da ignorância e do fanatismo de seus seguidores para dominá-los completamente. De modo que, tais crentes fanáticos veem esses psicopatas da fé como legítimos representantes do Criador do Universo, gabaritados por Deus para guiar e abençoar as suas vidas. Entretanto, o que acontece é o contrário, porque quando eles entregam as suas vidas a tais pastores, as suas vidas se tornam verdadeiros infernos. Sansão era casado com a missionária Roquelita dos Anjos. Zelosa pela doutrina pregada por seu esposo, ela só vestia roupas brancas. Aonde quer que fosse, estava com aqueles longos vestidos brancos. E trabalhava como diarista, fazendo faxina de segunda a sexta-feira. Já o apóstolo Sansão de Canderá não trabalhava, vivendo ele dos dízimos e das ofertas que eram doados por aqueles pobres irmãos. Ele também costumava vender o CD onde contava o seu testemunho na Avenida 7 em Salvador, Bahia. O apóstolo Sansão de Canderá pregava uma doutrina bastante saliente e bizarra, de modo que ele exigia que as mulheres casadas de sua igreja prestassem mensalmente um relatório sexual de sua vida íntima junto aos seus esposos e quando as mulheres entravam naquele escritório ele sempre estava acompanhada com sua esposa para investigar a vida íntima daquelas mulheres funcionava assim a mulher entrava sozinha no escritório e lá encontrava o apóstolo juntamente com a missionária então ela recebia um abraço da missionária se dirigia ao apóstolo beijava a mão do apóstolo e ele sentado na cadeira a mulher dele a missionária ao lado com uma prancheta na mão para anotar tudo certinho e a entrevistada ficava em pé com a cabeça baixa com as mãos para trás e começava a responder as perguntas feitas por Tecanderar a irmã quando vai deitar com seu varão para pecar peca com a luz acesa ou com a luz apagada para não escandalizar os anjos do senhor Decanderar 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 vestida com as vestes brancas da santidade ou lua Decanderar e a mãozinha da varoa pegou no cajado Decanderar Decanderar e a boca do varão e a boca da varoa sabemos que é santa esta boquinha apenas para pregar a palavra de papai e empurrar os louvores espirituais essa boquinha foi em algum lugar hum hum Tecanderar hum Tecanderar sendo que a pergunta mais capriciosa ele deixava para o final hum mistério hum mistério e vem cá o varão tocou a tocou tocou a irmã entende os mistérios eu não quero falar aquele nome para não pecar contra papai introduzir o dedinho ou introduzir o seu Decanderar lá naquele lugar imundo ai naquele lugar imundo ele introduziu o demanto dele no Tecanderar a depender do pecado da criatura ele aplicava a devida disciplina e fazia algo imoral e sinistro pois ele colocava óleo óleo ungido né na mão da esposa dele pedia que a esposa dele tocasse na genitália da então pecadora e ele fazia uma oração para purificá-la e santificá-la quem está assistindo este vídeo e já foi pentecostal sabe que essas coisas acontecem naquele meio um certo dia um jovem casal que havia se mudado há poucos dias para aquele bairro onde ficava a igreja de sanção resolveu visitar o seu culto ele chamava-se Timóteo Demanto trabalhava como gari e recebeu este apelido Demanto porque era um assíduo frequentador de cultos de mistério ela chamava-se Cacilda e ajudava o seu varão Demanto fazendo pequenas costuras em casa mesmo para ajudar ajudá-lo no orçamento da família ajudá-lo a pagar as contas ela era uma bela morena e mesmo com um vestidão dava pra ver o tamanho dos quadris Cacilda costumava contar o seu testemunho de conversão que incluía uma vida nos pagodes de Salvador onde namorava bastante tomava bastante cerveja mas que agora o senhor havia operado na vida dela e ela era uma nova criatura Decanderá quando viu o negoção logo pediu para que descem o microfone a irmã Cacilda ela se colocou à frente do altar e Decanderá sentada olhando o negoção e olhando e alentou dois louvores ao senhor ela achava que estava no lugar certo ela estava sendo sincera ele tentava disfarçar mordendo os lábios não conseguia tirar os olhos do rabetão da irmã Cacilda Decanderá 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 repreende Jesus após a Cacilda cantar dois louvores o apóstolo Decanderá pegou o microfone na mão dela e disse que iria fazer uma profunda revelação eis que papai me revelou profundo aqui agora Decanderá ai o irmão Timóteo e a irmã Cacilda de Manto ai 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 Deus mandou Deus mandou eles dois aqui para este lugar ai Decanderá para que eles congreguem aqui olha veja o mistério eles congreguem aqui e eles serão dizimistas fiéis nunca falharão no dizim e Deus os prosperará assim como prosperou a Salomão ai 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 os dias de provas estão contados Decanderá e Decanderá chamou aquele casal juntamente com a sua filhinha de um ano a Esther e orou pelos três ungindo suas cabeças com óleo e consagrando eles para que fossem membros daquela igreja três dias depois o apóstolo Sansão Decanderá deu o cargo de dirigente do círculo de oração a irmã Cacilda de Manto mas ele foi questionado por sua esposa a missionária disse homem como é que tu pega o cargo que é de tanto tempo de 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 Zéfinha Canela de Fogo Zéfinha Canela de Fogo está com a gente há quatro anos homem e ela sempre ajudando a gente aqui no ministério nunca deixou de dizimar e você tira raldebequiturébicaia hum tira o cargo da irmã Zéfinha Canela de Fogo pra dar a Cacilda a Cacilda de Manto hum tem mistério aí viu homem hum hum como tu tem coragem de desafiar o servo de Deus hum decanderá olha que papai pesa a mão quem mandou foi papai ai quem tirou a irmã Zéfinha Canela de Fogo não foi eu quem colocou hum a irmã Cacilda de Manto não foi eu foi papai decanderá não se meta nos mistérios de papai mulher quando a irmã Zéfinha Canela de Fogo ficou sabendo que deixaria o ministério do círculo de oração para liderar o ministério de tomar conta de crianças aos domingos hum parece até o governo Bolsonaro então ela disse hum é carne essa filha do diabo foi aqui para tomar o meu ministério hum é carne mas coitada da irmã Zéfinha ela teve que obedecer o pastor até porque ele era representante de Deus e recebia as ordens direto do criador já a irmã Cacilda agradeceu o pastor dizendo homem de Deus eu não sabia que eu iria tão rápido crescer aqui neste ministério oh homem como eu fico feliz homem ai Deus é na minha vida como o Senhor disse pastor oh que alegria e ela dava aquela terra aquele mistério ainda com os resquícios do pagodão ela costumava dar uma terra jogando o rabetão para trás deixando decanderar louco e ela completou testemunhando no culto dominical a igreja Deus me tirou do pagodão do motelzão da descaração da prostituição para me fazer um vaso de alabastro aqui nesta igreja estou feliz papai mas na igreja havia uma irmã chamada Tonha que tinha uma língua grande da desgraça e tudo que ela sabia ela contava ao apóstolo e à missionária irmã Tonha já foste visitar a irmã Cacilda de candelar e Tonha a língua de gravata respondeu o pastor fui lá pastor fui ainda não mas eu vou lá na casa da irmã Cacilda e do irmão de moto de manto eu vou eu vou sim conversa vai conversa vem e a irmã Cacilda inocente resolveu se abrir para a irmã Tonha a língua de gravata e ela disse ela relatou acerca de um relacionamento antigo que ela teve com um cantor de pagode casado e tem um problemão a irmã Tonha disse foi contou a mim irmão ninguém vai saber não contou a mim ai eu sou um baú pode confiar então Tonha a língua de gravata correu e contou tudo ao apóstolo de canderá então no culto lotado o apóstolo de canderá chamou a irmã Cacilda à frente e disse irmã Cacilda Deus Deus me revela os mistérios ai 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 e vejo eu um varão um varão do mundo um varão cantor um varão eu vejo que é cantor porque desceu um manto de mistério aqui e vejo ele com um microfone na mão humm vejo vejo uma aliança humm eu vejo uma aliança de canderá humm e vejo a varoa envolvida nesse manto de mistério junto com esse cantor ha ha ai 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 hummm humm vejo coisa hummm mal cheiro espiritual hummm vejo mal cheiro espiritual oh ai 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 e deu um problemão A mulher dele ficou sabendo Ai, 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 ai Deus manda dizer Que está perdoando a irmã aqui agora Decanderó Irmão Timóteo e a irmã Cacilda de Manto Foram à frente e choraram copiosamente Diante de toda a igreja Porque Deus havia revelado Aquele passado tenebroso da pagodeira Irmã Cacilda E Deus também agora havia perdoado ela Por causa de seus atos devassos, promiscos Então chegou o dia do interrogatório íntimo Da irmã Cacilda E o apóstolo previamente chamou a irmã secretária Que agendava os interrogatórios do descaramento Digamos assim E disse a ela Você vai agendar a irmã Cacilda para tal dia, tal hora Justamente o dia que a esposa dele estava lá Ralando, fazendo faxina na casa dos burruqueses E ele queria, claro, ficar sozinho no escritório Com a irmã Cacilda E ao entrar no escritório A irmã Cacilda se surpreendeu Porque ela não viu a missionária E ela perguntou Pastor, cadê a irmã? A Roquelita? Ele respondeu Não, ela está trabalhando, irmã É um mistério de Deus E Deus disse que tem muita pressa em sua vida Para te fazer uma missionária Então a irmã não pode deixar de fazer Hoje aqui comigo o interrogatório Tudo bonitinho, tudo certinho O anjo do Senhor está aqui O Espírito Santo me revela a verdade Não minta, viu? Fala tudo certinho Eu mesmo vou fazer sozinho Você confia no seu pastor Não confia no seu apóstolo É o homem de Deus Esse que Deus colocou na tua vida E na vida do irmão Na vida do irmão Timóteo, viu? Irmã Nos pecados das intimidades Ai, pecanderas Nos pecados das intimidades A irmã sempre vestida Com as vestes brancas de santidade E no escuro Decanderas Já imagino E a irmã A boquinha do Timóteo Ele está exigindo alguma coisa Hein? Ih Mas outra coisa mais perversa Oh Ih Diante de Deus Hein? Ela disse Rapaz, estou Eu vim do mundo há pouco tempo E ainda estou me libertando De algumas coisas Alguns desejos Ai, Deus Por favor Ih Eu fiz um negócio Mas eu tenho muita vergonha De contar Timóteo Oh Timóteo Por que você pediu isso, Timóteo? Oh, meu Está com vergonha de contar? Hum Decanderas Conta aqui no ouvintinho do pastor Conte Oh Conta no ouvintinho Conta Daquele que guia as ovelhas de papai Daquele que guia com um cajado Conta aqui Conta aqui no ouvintinho, vai Eu tenho vergonha, pastor Oh, pastor Por favor Então minha irmã Não quer ser perdoada Ai, pode ir para o inferno Ai, vejo eu as chamas do inferno Hum Decanderas E ela contou o que fazia Com o seu esposo Ao Descarado Decanderas Então Como eu falei anteriormente Havia o costume da purificação Passando O óleo ungido Na genitalia E como a esposa que fazia aquele trabalho Não estava ali E ele havia armado tudo Ele pegou e disse Que Deus havia revelado Que ela não podia passar De fazer a purificação Naquele momento Porque senão Poderia ir Para o inferno E ela ficou meio envergonhada Mas ele passou Ele não passou Não chegou a tirar A peça íntima dela Não Só fez massagear mesmo Porque ele tinha um plano maior Passou o óleo E foi passando Na mulher do Timóteo Oh cabra safado Tem gente que sabe dessa história E depois ele revelou Hum Decanderas Ai, ai, ai Deus tem algo profundo Irmão Deus disse que A gente tem que fazer Um culto Sirabacandarabassubia Ai, 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 ai Tem que ser no dia 7 7 orações Oh, oh 7 horas da manhã Com oferta de 70 reais Para a irmã ser purificada Ai, esse culto Vai ser no dia que Ai, 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 ai Tem que ser irmã Só Deus entenda esses mistérios Ai, no dia que a roca é linda E também o Timóteo Estiverem trabalhando É só eu e a irmã Ai, 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 ai Ela disse Rapaz, estou tudo bem Eu faço tudo por minha salvação Tudo Ele concretizou dizendo a ela Que ela não deveria contar a ninguém Que era um mistério só Dele Dela E de Deus Às 5 e meia da manhã Pegaram o mesmo ônibus A missionária Esposa do apóstolo E o irmão Timóteo O esposo da Cacilda Saíram Para os seus Trabalhos E Às 20 para as 7 da manhã Estava chegando lá Todo Assustado O Decanderá 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 Sou eu Não, irmão O apóstolo vai tomar um cafezinho Não, irmão Tem que ser em jejum Decanderá Vamos orar E oraram E oraram E oraram E oraram E oraram E ele pedia que ela ficasse sempre Com os olhos fechados E que Aquilo era algo diretamente de Deus Que Deus que havia mandado Ele ainda disse mais Que ela tinha Uma doença E só Deus poderia curar Mas que Deus sabia Como fazer esse mistério E então Ele pediu que ela ficasse Deitada na cama Ele já estava lá dentro do quarto Com ela deitada na cama E então Ele mandou ela fechar os olhos E fez todo aquele ritual E todo aquele ritual E ritual E ritual E ritual Pegou O olho ungido Passou No bilau dele Passou Na genitália dela E Em cima dela Ele veio fazer O ato Segundo ele Teria que Introduzir o bilau ungido Para curar Aquela enfermidade Que ela tinha Só assim Conseguiria Atingir o útero dela Com o olho ungido de Deus Isso parece Loucura Mas É verdade Quando ele estava Sobre ela Prestes a consumar O ato Parece que Veio um Um despertamento Na mente dela Ela acordou E começou a pensar Isso não pode ser de Deus O meu marido trabalhando Eu não ia sair do mundão Eu não vim aqui para isso E ela começou a gritar Estuprador Estuprador Ai O pastor está aqui Caralho Rapaz De candelar Saiu de flecha Virado na desgraça E a galera Ouviu os gritos E saiu Meu irmão Os negão Tudo De pau Na mão Facão A desgraça Toda Atrás De candelar Ele conseguiu correr Invadiu a casa De um diácono Que Por sinal Oh meu diácono Eu vou morrer Levantaram a calúnia Contra o homem de Deus Eu estava De candelar Fazendo uma campanha ali Levantaram a calúnia Esses homens estão Querem me matar O diabo está usando eles E usou aquela mulher Para me caluniar Cacilda Ele está me caluniando Ai 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 das trevas O diácono pegou a arma Deu um pouco para cima Pá E chamou seus colegas De policiais E conduziram Ele e a mulher Para a delegacia Eu sei que no final das contas A Cacilda E o Timóteo Não quiseram dar continuidade Com o processo E de candelar Juntamente com sua missionária Fugiram Não sei por onde andam Timóteo não suportou A alugação da galera Que chamava ele de cono Toda vez que ele passava na rua A galera dizia Irmão Mó Mó E ele Voltou para as drogas Ela Cacilda Foi morar na casa da mãe dela Com a filhinha Passou um tempo desviada E depois Voltou A congregar Mas sempre Fraca Saia Entrava Voltava para a igreja Eu contei essa história De forma cômica Porém É uma história real E que acontece muito Neste meio De fanáticos Pentecostais Onde os psicopatas Os maníacos Estão lá Para destruir a vida das pessoas Se você gosta De meu trabalho Então dê um like Compartilhe Comente e inscreva-se Tamo junto O que vocês acham Das reflexões do Newton Forte abraço